Você que me acompanha aqui no canal já sabe que eu já trouxe bastante conteúdo sobre o Galaxy A71, mas ele ultimamente tem estado com um preço tão em conta que eu resolvi trazer aqui um vídeo sobre a minha opinião após 10 meses de uso, para talvez ajudar você que está pensando em comprar um celular, saber se o Galaxy A71 é uma boa opção para você ou não. Então, vamos para o vídeo. Teste em câmera, teste em jogos, motivos para comprar, motivos para não comprar. Olha, eu já trouxe bastante conteúdo aqui no canal sobre o Galaxy A71. Recomendo você ver os outros aqui também, mas nesse vídeo eu quero aqui realmente te trazer a minha opinião após esses 10 meses de uso e olha, eu já posso aqui adiantar que eu realmente fiquei bem feliz com essa compra. O Galaxy A71 é um intermediário premium de 2020 e eu acho que eu acertei em cheio aqui com a compra desse celular. É com ele, por exemplo, que eu utilizo para fazer aqui os vídeos do canal e eu fico muito satisfeito com a qualidade de imagem que a câmera do A71 tem fornecido aqui para mim. Mas vamos aqui ver os aspectos gerais do celular. Primeiro o seu design. Eu acho que é um celular muito bonito, tem um bom acabamento. Esse aqui é na cor branca que eu tenho aqui em mãos. Ele tem esses detalhes em relevos que aparecem quando reflete a luz, deixando um aspecto mais atraente, mais legal mesmo para o celular. Ele é um celular de plástico, não é um celular de vidro, o que deixa ele um pouco mais frágil, mas até hoje não tive nenhum problema com queda, então não posso dizer realmente sobre a sua fragilidade. Ele é bem fino, mas a pegada é boa, traz segurança, embora seja fino. A sua impressão digital é na tela. E por falar entre elas, nós temos uma tela com um tamanho de 6.7 polegadas na resolução Full HD+. Além de combinar tudo isso, essa tela é do tipo Super AMOLED. Então você aqui não tem problemas de o sol bater e você não conseguir enxergar direito, ou você mudar um pouco o ângulo de visão e não conseguir enxergar, como acontece com as telas IPS e LCD. Aqui não tem nada disso por ser uma tela AMOLED. Ele tem um som mono, mas a saída de som da sua caixa de som é uma saída legal. O microfone é excelente. Eu gosto muito do microfone desse celular, principalmente para fazer ali uns stories, para gravar alguma coisa ali um pouco mais de perto. O microfone já funciona bem legal, muito bem, mas aqui no canal eu utilizo um microfone profissional para realmente trazer o melhor para vocês. E a questão das suas fotos, como já falei aqui, já trouxe testes de câmera, mas tem algumas fotos aí mostrando aí na tela para vocês, para vocês verem que tanto o foco dinâmico, tanto a foto normal ou até o modo noturno dele é legal. Claro que o modo noturno não é o melhor de todos, porque estamos falando de um celular intermediário, não um celular top, até porque nenhum celular, na verdade, consegue ter fotos fenomenais no escuro. A câmera profissional que realmente vai conseguir te fornecer isso, mas ele te ajuda muito quando você quiser tirar uma foto num ambiente que não esteja muito bem iluminado. Além disso, ele vem com um processador que roda qualquer jogo e abre todos os aplicativos com boa fluidez, que é o Snapdragon 730. Embora não seja o processador mais top do momento, é um processador que te atende a todas as ocasiões que você vai precisar. Então você não vai ter dor de cabeça com o celular frequentemente travando, fechando aplicativo, coisa do gênero. Aqui sim, tá tranquilo, tá legal. Sem contar, é claro, com as suas 6 GB de memória RAM para deixar muitos aplicativos ou jogos abertos ao mesmo tempo. Sem contar com tudo isso, o celular ainda vem com uma bateria de 4.500 mAh, que vai durar o dia inteiro tranquilamente para você utilizar no muso moderado e até, se você utilizar bem para jogos, ela consegue ficar um dia tranquilo, sem problemas. Eu não tenho o que reclamar. O seu carregamento, que é um carregamento super rápido, ele é feito normalmente em uma hora e meia, você já tem um celular aí completo com a carga total dele. E ó, pra mim, já tá excelente. É claro que, né, poderia ser melhor a sua bateria, poderia ser melhor mais rápido o seu carregamento, mas principalmente pelo preço que ele tá hoje, é uma opção excelente, fenomenal. Ele vem com o Android 10, ele vai ser atualizado, se eu não me engano, agora em maio para o Android 11. Então você vai ter um celular que vai ter algumas atualizações para os períodos posteriores, você não vai ter que se preocupar tanto com isso. E a fluidez aqui do celular, ela é boa, ela é legal. E o que eu posso falar do conjunto inteiro que este celular traz, é que é uma boa opção de compra. Se você tá precisando de um celular bom, nessa casa é de R$1.700 a R$1.900, porque aqui no canal já saiu ofertas por R$1.700 dos nossos grupos de oferta. É bom você sempre ficar lá, atento ao grupo, pra você não perder nenhuma boa oportunidade. E eu acho que vale a pena pra você. É um lançamento de 2020, estamos em 2021, mas isso nada interfere. Se você tem um bom celular hoje, esse celular vai te atender muito bem. Mas é claro, pesquisa direitinho, mas se você tá em dúvida, essa vai ser uma excelente opção. Uma outra opção que você tem pra sempre saber de bons celulares, é você se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago opções de compras pra você e conteúdos muito interessantes de tecnologia. Então se inscreve no canal pra sempre ficar antenado e não perder nada de novo que é a que sai, porque assim você acaba pagando um bom preço em excelentes produtos. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa também, por favor, o seu like, para que outras pessoas também consigam ótimas opções de compra de celulares. Então um forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.